A loja nova da Plenitude aqui em São Bernardo do Campo com uma promoção que ninguém vai perder em Marcos. Pra arrebentar, pra você que sempre fez um sofá branco na sua casa, ó, um couro a partir de 1890, o conjunto, três de dois lugares em três pagamentos. Daqui a pouquinho não tem mais. Fica aí, não sai não, Plenitude pra você.